O Júnior adora plantas e é só dar uma olhada no apartamento dele para ter certeza disso. Cada cantinho tem o charme garantido por um vaso muito bem cuidado. Ele tem mini palmeira, jiboia, essa espécie de trepadeira e as preferidas são os cactos. O amor pelas plantas é recente. Começou quando foi morar sozinho em um apartamento e a primeira motivação foi usar os vasos para decorar o ambiente. Não demorou muito e ele descobriu outras vantagens de ter plantas em casa. Tive bronquite, então o que me ajudou bastante foi uma indicação de um médico. Ele falou que plantas melhoravam o ambiente, deixavam mais úmido, mais nesse calor de Goiânia. E aí eu vi que juntei o útil ao agradável. Foi perfeita a combinação. Hoje, Júnior não se imagina sem as plantas. E o espaço pequeno no apartamento nunca foi problema. Ele pesquisa quais espécies podem se adaptar bem e cuida direitinho. Eu sempre tenho os cuidados, assim, com poda, água e substrato. Patrícia é paisagista e garante que a presença das plantas traz mais harmonia ao ambiente. Depois de dar uma olhadinha nas plantas aqui do apartamento do Júnior, a Patrícia chegou à conclusão de que ele tem aqui e nem sabia um grande tesouro quando se diz respeito à saúde do ambiente. Essa planta aqui, a Spatphilos, também conhecida como o lírio da paz, o lírio branco, o que ela é capaz de fazer dentro de casa? Então, essa planta aqui, ela consegue retirar do ambiente alguns compostos que são chamados compostos orgânicos voláteis. São resíduos poluentes, entendeu? Esses resíduos estão no ar por conta de fumaça de carro, de até mobiliário, resíduos da construção. Na floricultura, você encontra as espécies mais adequadas para cada ambiente. Muitas já vêm em vazinhos que ocupam pouco espaço, como as suculentas. Resistentes, elas não precisam de muita água e gostam de claridade. É o mesmo com as bromélias e os miniantúrios. Quem mora em apartamento e não tem muito espaço dentro de casa, tem procurado com muita frequência, de acordo com a Sandra, essas ervas aromáticas, temperinhos que enfeitam o ambiente e depois tem uso. Olha, por exemplo, aqui, o alecrim, que pode ser colocado numa receita, o manjericão. Aqui a gente encontra também, olha só, salsinha. Sandra, essa malaguetinha aí, ela pode ser consumida? Fica um charme dentro de casa, enfeito o ambiente e pode ser consumida? Sim, pode sim. E fica bem charmoso. E é bem prazeroso você colher, né? Na hora, chega lá e colhe, né? E sem falar que é uma terapia, né? As suculentas também fazem muito sucesso dentro de um ambiente pequeno. Elas dão muito trabalho para serem cuidadas? Não, 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 muito não. Basta ter cuidado no regar a cada 15 dias, tem delas que até meses, né? Não pode colocar muita água? Não, porque ela vai amolecer e apodrece. É uma característica dela. Isso, dela. A gente vê que são vasinhos pequenininhos, né? São bem charmosinhos também e elas podem durar muito tempo. Dura, dependendo do cuidado, elas duram bastante tempo.